Olá, o Money Report conversa hoje com Arthur Lopes, sócio da Iver Capital, consultor especializado em reestruturação de empresas. Arthur, muito obrigado pela visita. Que isso, eu é que agradeço uma boa tarde, noite ou manhã, dependendo do horário que o internauta acesse. Arthur, o número de empresas em recuperação judicial é um dos termômetros para medir a atividade econômica de um país. Tendo isso em vista, como é que você avalia o cenário para esse ano? Olha, se por um lado o número de recuperações judiciais vem diminuindo, esse termômetro talvez não seja um balizador tão importante. Porque a recuperação judicial, na verdade, é um mecanismo que é utilizado em momentos extremos. E muitas vezes a crise acaba hibernando e as empresas tentam a todo custo recorrer a esse instrumento que é ainda muito traumático. Embora, respondendo objetivamente a sua indagação, embora o número venha diminuindo, mas nós acreditamos que ainda durante um ou dois anos haja um número expressivo de recuperações judiciais, porque muitas das crises empresariais ainda estão hibernando. A gente vai ver, infelizmente, muita coisa ainda acontecer nos próximos semestres. E isso mesmo no cenário de retomada ainda lenta da economia? Pois é. Mesmo num cenário de retomada ainda lenta, o número vem recrudescendo, vem diminuindo, as coisas vêm mais ou menos chegando perto de uma normalidade, mas o desajuste, o desequilíbrio causado foi muito grande. Então, nós tivemos 2015, 2016 e 2017 com uma demanda muito tímida e as empresas acabaram experimentando prejuízos, realizaram prejuízos. E esse prejuízo está aí, tem que ser pago. Ou ela se financiou contratando operações bancárias, ou deixou de recolher imposto, ou deixou efetivamente de pagar os seus fornecedores e vem manejando tudo isso ao longo do tempo, vem equilibrando isso. Algumas dessas companhias conseguirão dissolver esse passivo, outras, infelizmente, vão ter que recorrer a mecanismos mais drásticos, a processos de reestruturação que podem redundar em recuperação judicial. Não é que necessariamente vão redundar em uma recuperação judicial, vão desaguar em uma recuperação judicial. Mas, de algum modo, eles vão ter que tratar essas crises que foram instaladas. E nesse cenário, qual é objetivamente a principal dificuldade que você avalia nas empresas? Olha, é difícil sintetizar uma dificuldade. Mas, se eu tivesse que sintetizar uma dificuldade, eu diria que é o acesso à capital de giro. O Brasil é, provavelmente, um dos países com menor oferta de capital de giro e de acesso a crédito. As empresas, elas só têm acesso a crédito com garantias no Brasil. Ou elas apresentam garantias imobiliárias, ou elas apresentam alienação de equipamentos, ou recebíveis que ficam em garantias. E recebíveis, nós podemos entender cheques, duplicatas, direitos creditórios. Mas, enfim, toda a massa de crédito concedido para as empresas é lastreado em garantias. No Brasil, o mercado financeiro tem muito pouca exposição. E, por conta da necessidade dessas garantias, o dinheiro colocado à disposição das companhias também é menor, porque nem todas as companhias têm garantias para oferecer. Então, eu diria que a existência de capital de giro é um limitador muito grande ao crescimento, ao funcionamento e à recuperação das companhias que já estão apresentando algum nível de dificuldade. E o que fazer para melhorar essa oferta de crédito no país? Olha, essa é uma pergunta que muita gente tenta responder. Quer dizer, a gente tem fatores de natureza cultural, quer dizer, os lucros das instituições financeiras no país são bastante grandes. A gente tem questões episódicas, como a incerteza jurídica, que ainda é algo que as instituições têm como um parâmetro ainda não resolvido. E, enfim, existem aí uma série de questões sistêmicas que o empresário fica à mercê disso. Então, a gente costuma brincar que a companhia, especialmente a companhia que está com algum tipo de dificuldade, ela tem que fazer a sua lição de casa independente disso tudo e até considerando essa dificuldade, considerando essa falta de acesso à capital de giro como uma das variáveis, como uma das variáveis desse jogo, que não é tão justo assim, que é mais difícil, mas não adianta. Quer dizer, o fato de a gente lamentar não nos ajuda a pagar a folha no final do mês. A gente tem que considerar que esse crédito é restrito e temos que ter ferramentas gerenciais, temos que conduzir o dia a dia da companhia de uma maneira clara para conseguir granjear a confiança das instituições financeiras. E do lado do Estado, quais medidas deveriam, na sua opinião, ser tomadas para tentar melhorar esse ambiente, digamos, de oferta de crédito no país? Eu não, na minha formação, embora trabalhe com finanças há mais de duas décadas, mas minha formação é jurídica, eu não entendo tanto assim de economia, mas me parece que uma premissa básica seria a concorrência. E para te falar muito a verdade, isso é uma realidade que já começa a se instalar, apesar até do governo. Após o acordo de Basileia, o mercado financeiro, não só o mercado financeiro brasileiro, mas o mercado financeiro mundial passou a ser muito mais regulamentado. E os bancos, que já eram seletivos na concessão de crédito, passaram a ser mais seletivos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no mundo inteiro, inclusive no Brasil, começaram a aparecer fundos de investimento de direitos creditórios e, mais recentemente, de alguns anos para cá, as fintechs, que não são instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, ou seja, não são fiscalizadas pelo Banco Central, mas acabam, de algum modo, tendo um papel supletivo de obtenção desse crédito. No caso dos FIDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, a regulamentação é feita pela CVM e eles estão irrigando bastante o mercado, mas ainda é insuficiente, ainda é insuficiente. Pensando no mercado de forma geral, mas também na atuação específica da Iver, o quão a lei de recuperação judicial, a substituição antiga concordata, ajudou, facilitou o trabalho? Olha, facilitou muito. Quer dizer, não especialmente o trabalho da Iver, mas o trabalho e ajudou a pavimentar os processos de reestruturação de companhias que são viáveis, porém, atravessam dificuldades momentâneas. A antiga concordata, ela previa três modos de solução do passivo. Ela era dilatória, ela dava um prazo para a empresa pagar suas dívidas, ela era remissória, ela dava um desconto na dívida da empresa, ou era mista, um pouquinho de desconto e um pouquinho de prazo. Mas eram condições muito engessadas e muito limitadas. A atual lei de recuperação judicial, ela é o que a gente chama de uma norma em branco, quer dizer, ela fala lá que, dentre outros, são meios de recuperação judicial, a concessão de prazos, descontos, modificação de juros, você pode vender bens para pagar os credores, você pode fazer uma série de gestões que você não tinha com a antiga lei de falências com o instrumento da concordata. Então, é um instrumento muito moderno, é um instrumento que está sendo bem utilizado, que mereceria algum tipo de aperfeiçoamento, mas que vem tendo um papel bastante importante na economia, no sentido de evitar que algumas empresas sucumbam. E quais pontos você acha que poderiam melhorar na lei? Bom, nós temos pouco tempo, a gente poderia falar disso ad infinitum, mas o que a gente poderia dizer, e que atrapalha muito os processos de recuperação, é que alguns créditos não são sujeitos ao processo de recuperação judicial. Então, se por um lado você tem os próprios trabalhadores como sujeitos, empresas que têm garantia real, sujeitas, empresas sem garantia também são sujeitas, a lei observou algumas exceções, e são exceções muito perversas, que normalmente beneficiam instituições financeiras, assim como exceções à lei que a gente chama de débitos extra-concursais, ou seja, que não estão inseridos no âmbito da recuperação judicial, a gente tem contratos protegidos por alienações fiduciárias, adiantamentos de contratos de câmbio, enfim, são alguns mecanismos que a lei concedeu às instituições financeiras, no sentido de que a lei, a recuperação judicial não incidisse sobre esses débitos. E no dia a dia isso é bem representativo, isso faz uma diferença muito grande. E pensando agora no cotidiano das empresas, é uma questão mais específica. Na sua opinião, como se faz para salvar uma companhia que está em vias de recuperação judicial? Na verdade, toda companhia em dificuldades precisa de três coisas. Ela precisa de dinheiro novo, porque efetivamente ela precisa comprar matéria-prima, e se ela está em crise ela não tem mais capital de dinheiro, ela precisa alongar o passivo, porque o passivo de curtíssimo prazo estrangula a operação. Então, se você coloca dinheiro novo e não alonga o passivo, todo o dinheiro que você coloca vai pelo ralo. A gente já ouviu falar de empresários que venderam casa, venderam carro, colocaram na empresa e não resolveu o problema. Por quê? Porque o passivo se concentrava muito no curtíssimo prazo. Então, é necessário alongar o passivo e é necessário uma reestruturação operacional, no sentido de ampliar a margem de contribuição do negócio, para que essa margem de contribuição possa dissolver o passivo ao longo do tempo. Então, são sempre três frentes de atuação. A obtenção de dinheiro novo, para que a empresa possa rodar normalmente. O alongamento da dívida e a reestruturação operacional para ampliar a margem de contribuição do negócio. E essas três coisas, essas três metas, Elas têm que ser buscadas de maneira cotidiana e de maneira absolutamente... Ao mesmo tempo, você tem que efetivamente caminhar nas três direções ao mesmo tempo. Todas as três direções são caminhos que vão redundar numa meta final, que é a salvação da companhia. E você conheceu já muitas empresas que conseguiram cumprir esses três objetivos e evitaram o eventual processo de recuperação judicial? Olha, a gente tem casos onde nós fazemos o processo de reestruturação sem a necessidade de recorrer à recuperação judicial. E a gente tem casos onde nós pedimos recuperação judicial, trabalhamos nessas três variáveis e salvamos as companhias. Então, eu costumo fazer uma analogia muito pobre, mas que ela é didática. A recuperação judicial é um remédio que muita gente não gostaria de tomar. Mas, dependendo da perspectiva, se eu, Pedro, se eu te convidar agora para a gente levantar e fazer uma quimioterapia, você vai falar que eu sou louco. Mas, se nós estivermos com câncer, isso vai fazer algum sentido. Então, a recuperação judicial, ela não é efetivamente uma alternativa agradável, mas ela é a falta das outras alternativas. E quando é necessária uma recuperação judicial? Tem uma coisinha mágica aí. A recuperação judicial, ela, na verdade, ela é necessária quando você não consegue, pela via negociada, recompor o seu passivo. Ou seja, aquilo que eu falei de redesenhar a dívida, ela pode ser feita de maneira negociada. Então, a gente vai procurar o credor, vai procurar o banco, e falar, olha, eu tenho condições de pagar essa dívida apenas em 60, 72, 90 meses. A gente vai fazer isso com o banco, vai fazer isso com o fornecedor. Quando a gente consegue fazer isso, nós não precisamos de um alongamento compulsório, que é a recuperação judicial. Agora, quando isso não é viável, aí nós temos que proteger a companhia, e temos que pedir a recuperação judicial. Então, a recuperação judicial, ela não define necessariamente o destino da empresa. Obviamente que não é algo agradável, mas ela é uma chance da companhia se salvar, ela é uma chance da companhia se recuperar. Então, ambos os processos podem redundar na salvação da companhia. Pela via negociada, um processo de turn around sem a necessidade de uma intervenção judicial, ou processos de recuperação judicial, que aí também se aplica uma lógica própria, tem determinados ritos, mas que também vão desaguar na salvação da companhia quando esse processo é bem conduzido. E como é esse processo de convencimento das empresas de que é necessário entrar em um processo de recuperação judicial? Porque a gente sabe que existe muito preconceito. Às vezes as pessoas acham que recuperação judicial é a mesma coisa que falência. Respondendo objetivamente, é um inferno. Quer dizer, porque o empresário, especialmente o empresário honesto, o empresário que conseguiu construir um legado, ele é ansioso disso. Então, para ele é muito custoso se ver numa situação como essa. Quer dizer, para ele quebrar um pacto, quer dizer, quebrar aquilo que está acordado, quebrar um contrato, é muito doloroso. É quase que uma dor de natureza pessoal. Quer dizer, isso não é visto muito como business. É quase como se, de algum modo, o empresário entendesse aquilo como uma incapacidade sua. Quando, na verdade, isso é uma grande besteira, porque a gente acabou de sair de três anos de variação negativa do produto interno bruto, onde os acontecimentos mais imprevisíveis aconteceram. E isso não depõe contra absolutamente ninguém. Teve gente que foi arrastado nesse turbilhão. Então, isso não define competência, não define caráter. Mas, para a gente honesta e para aquele empresário que sempre foi vencedor, sempre teve êxito naquilo que fez, é muito doloroso, é muito custoso. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, sempre com muita sensibilidade e com muito profissionalismo. Quer dizer, a gente se arma de elementos objetivos, de números e de simulações, e de elementos bastante objetivos para persuadir o empresário. Mas, ainda assim, há uma resistência. Que a gente compreende, que a gente tenta... Nós somos até solidários, mas é um processo que, infelizmente, não dá para a gente negociar com a doença. Quer dizer, se a doença se instaurou, temos que tratá-lo. Não adianta o processo de negação se perpetuar muito. Pois, do contrário, o ser morre. No caso, a empresa morre. E, para concluir, na sua opinião, pela sua vivência, conversando, vivendo esses processos, quais são as principais lições que os empresários acabam tomando nessas situações? Olha, eu escrevi alguns livros, eu escrevi quatro livros, e no primeiro livro que eu escrevi, no prefácio, tem uma citação do Antônio Hermínio de Moraes. Ele dizia o seguinte, só vira empresário quem já cogitou uma concordata, naquela época era concordata, ou passou o chapéu nos bancos para pagar a folha no final do mês. Na verdade, esse processo, ele forja muita coisa, porque é um processo muito sofrido pessoalmente. É um processo muito sofrido para o empresário e para a própria coletividade, porque você tem uma série de conflitos de interesse legítimos que, num momento de dificuldade, você tem que arbitrar. Então, você tem que, o empresário tem direito de querer efetivamente o seu dividendo, o funcionário tem direito de querer a manutenção do posto de trabalho, o banco tem direito de querer reaver o que foi emprestado nas condições que foram emprestadas, o fornecedor tem direito de exigir o seu pagamento, porém, o exercício desses direitos todos, de uma forma instantânea, acaba por inviabilizar todos eles. Então, é algo muito sofrido que os empresários que passam por esse processo acabam desenvolvendo uma visão diferenciada do próprio negócio no sentido de não incorrer em determinados equívocos ou não entrar em determinadas armadilhas ou trabalhar com algumas variáveis desse jogo que é injusto como a gente falou do acesso ao capital de giro. É injusto mas está aí, quer dizer, então a gente tem que fazer mais com menos e melhor com esse pouco capital de giro. então existem ferramentas para a gente trabalhar com isso. É, na verdade, um grande aprendizado e acrescenta muito pessoal e profissionalmente as pessoas que estiveram atentas tiveram grandes lições e se transformaram mesmo em empresários mais conscientes, mais pujantes e evitando algumas armadilhas que o ambiente empresarial nos desafia. Arthur, muito obrigado pela visita. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Pedro. Muito obrigado aos internautas e foi um prazer falar com vocês.